Vamos analisar mais uma redação do Manual de Redação do INEP, Cartilha do Participante de 2020. Eu estou aqui na página 45 e o tema sobre o qual essas redações versaram é Democratização do Acesso ao Cinema do Brasil. Vamos ver a proposta de intervenção. Então, por fim, diante dos desafios supramencionados, é necessária a ação conjunta do Estado e da sociedade para mitigá-los. Até aí, sem problema nenhum, uma vez que, de fato, é necessária uma ação conjunta da sociedade, do Estado, segundo o que ele havia falado ao longo da redação. Mas, olha o que vem agora. Ora, nesse âmbito, cabe ao poder público, na figura do Ministério Público, ao citar o Ministério Público, ele erra. Em parceria com a mídia nacional, o Ministério Público não fará esse tipo de parceria com a mídia nacional, desenvolver campanhas educativas por meio de cartilhas virtuais e curtametragens a serem veiculadas nas mídias sociais a fim de orientar a população e as empresas de cinema a valorizar o meio cinematográfico e ampliar a acessibilidade das salas. Ok. Porque o Ministério Público, ao ser colocado aqui como integrante do Estado, está errado. Essa informação está errada. O Ministério Público é um órgão independente dos outros três poderes e tem uma função fiscalizadora. O Ministério Público não pode ser fomentador de atividade econômica, como ele foi colocado aí. Isso é proibido por lei. Então, o candidato está falando algo que não fecha dentro da nossa legislação nacional e a redação passou numa boa. Ou seja, dois avaliadores não viram. A equipe responsável por formular a cartilha e selecionar, dentre as redações nota mil, aquelas que vão constar do manual, essa equipe também não viu. Alguém pode dizer, ah, mas é porque eles não se preocupam com isso. Olha, não é o que está escrito na cartilha. A cartilha diz que a proposta de intervenção deve ser execuível. Ou seja, ela tem que ser passível de colocação em prática. No caso aqui, isso não é possível. Não é possível esse tipo de articulação com o Ministério Público. Então, está errado. Não funciona. Não funcionaria. Ah, mas é porque esse aluno não é obrigado a saber direito. Ele não é mesmo, porque isso não faz parte do ensino médio. Essa matéria, a matéria do direito, não faz parte do ensino médio. Então, por que se está aventurando por um caminho desconhecido e até desnecessário? É porque estão colocando essas informações sem saber. Então, você pega uma informação aqui, outra ali, e alguém passa lá, acha bonito, interessante e vão arriscando. E está dando certo, não é? Vamos dizer assim, vai que cola. E está colando. Infelizmente, está colando. Dentro de um país que precisa tanto evoluir, jovens que precisam tanto aprender a pensar, organizar, a única oportunidade que eles têm no ensino médio inteiro de atestar sua capacidade de reflexão é a prova de redação do Enem. E eles permitem essas esquizofrenias argumentativas. Não estou criticando o jovem que fez isso, a pessoa que fez isso, mas a desorientação que o levou a fazer isso e a falta de capacidade de quem avalia e deixa passar esse tipo de informação. E pior ainda, de quem formula o manual e coloca como referência para o Brasil inteiro e não vê um erro desse. É lamentável. Vamos torcer pelo nosso Brasil, pela nossa educação. É isso.